Música Duas mulheres terminaram presas aqui em São Joaquim da Barra depois de terem furtado quatro lojas na região central aqui de São Joaquim. E pra falar um pouco mais sobre esse assunto a gente está aqui com o Cabo Milã que trabalhou nessa ocorrência junto com outros policiais militares. Como que foi essa ocorrência Cabo Milã? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. É após denúncia anônima que duas mulheres estariam pelo centro da cidade e estariam furtando algumas lojas e dentro da... Estariam com a bolsa, né? E dentro dessas bolsas alguns objetos de furto. Deslocamos até a próxima antiga terminal rodoviária ali, tivemos êxito em abordar as duas mulheres. Durante a revista Nas Bolsas, encontramos vários objetos como bolsas, bijuterias, perfumes. Indagamos elas sobre os fatos e elas, de bate e pronto, já confirmaram que realmente haviam furtado algumas lojas. Agora, como que era a ação dessas duas mulheres? Elas entram nas lojas, retiravam esses objetos e saíam. Como que era a ação dessas mulheres, de acordo com as vítimas? É, em contato com uma das gerentes, a princípio parece que uma delas ficava na entrada da loja, tirando a atenção e a outra efetuava os furtos. E essas duas mulheres confessaram o furto para vocês, Milano? Confirmaram os furtos e indicaram onde foi, cerca de quatro lojas aqui no centro de São Joaquim da Barra. Elas chegaram a dizer por que elas estavam cometendo furtos, se elas já fizeram outros furtos outros dias? Não, não informaram nada. Aí qual que foi o desfecho? Elas foram trazidas aqui para a delegacia, aqui na região central. Qual que vai ser o desfecho, Milano? É, fizemos contato com os proprietários da loja, que estão aqui como testemunhas, foi apresentado para a autoridade de delegado aqui na delegacia e vai ser feito um flagrante de furto qualificado e as duas serão presas. Os objetos furtados foram recuperados e serão devolvidos para as lojas? Perfeitamente, todos devolvidos. Perfeitamente, todos devolvidos.